Fala galerinha, aqui que tá começando um vídeo de Free Fire Vamos jogar o modo que lançou, galerinha Foi esse modo aqui, ó Modo cabeça Cabeça Grande Vamos tomar uns amigos aqui Vamos aqui, bora começar Eu, o Bequipe, bora lá Tá saindo, mano Olha Eu tô com um pouco de diamante, galerinha Porque eu gastei Ah, meu Deus do céu Tá bem armado aqui, galera Deixa eu ver o Wi-Fi aqui Deixa eu só dar uma olhadinha no Wi-Fi aqui Aí nós vamos começar o vídeo Conectando, bora Começamos Galerinha Esses dias que eu não postei vídeo Eu comecei agora Hoje Começando os vídeos E ia ficar aqui Eu tava doente Eu tô falando um pouquinho embaixo Porque Não dá pra conversar muito rápido Aí vamos conversar aqui com os carinha aqui, ó Os caras aqui vão colocar um presente Eu quero ver Eu quero pegar, né? Não colocar Ah, não colocou pra gente, galerinha 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 Eu não conheço esse modo direito Não conheço esse modo direito Então Não sei, né, galera? Não conheço Olha Já caio com arma Nossa Modo bugado, hein? Já nasci com a WM Galerinha Eu não sou muito ruim com a WM Peguei esse carro Porque eu sou muito ruim com a WM Meu Deus Céu Ah, mesmo Vou deixar ele aqui, ó Eu abro 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 Galerinha Não sei se vocês viram Tem um lado Em cima Daquela placa Lá, ó Olá Falei Eu abro Eu abro Eu abro Vou tentar Matei um Ah, irmão Não trago Agora eu vou cair aqui de cima Mas eu tô passando Galerinha Aqui tem muita gente Parece que funciona Eu vou tentar derrubar Aquele cara que tá ali E não poderia faltar Como sempre acontece O seu cano Você tem que curar o cara Mas eu morri, mano Mas eu consegui Morrer fez parte Vou tentar matar aquele carinha Se não tiver o carinha Meu Eu vou tentar matar Mas eu vou tentar Para te matar E nãoDSS Lá, porém now Obrigado. 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 Mori, velho. Não tem jeito. Tô com a WM agora. Vou tentar, né? Vou tentar caçar uma outra arma. Tô com a WM agora. Ai, que pequena, galera. Se não... Luna, vai pra mão, velho. Eu não quero xingar, não. Mas, é o jeito, mas... Eu vou tentar caçar uma, galera. Tô com a WM agora, mas não esqueça. Eu tô com a WM agora. 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 Esse foi o vídeo Falou Tchau galera